Eu tô tranquilão aqui na praia, lugar preferido, onde tem de 10, entre 10 cariocas, cariocas, mas também o ritmo tá muito bom, então se liga no que que eu digo, aqui tem um montão de carioca, mas eu bati de frente com o gringo, então se liga no que eu digo, vou falar só mais uma vez, você pensa que eu tô de bobeira? Vou gastar o meu inglês, vamo que vamo! Eu tava andando pela praia aqui, achei um amigo aqui, gringo, amigo responsa, bonitão, bonitão, naquele pique, agora vamo saber tudo sobre ele, mano, qual o seu nome? Eu não entendo. Gosta do Rio de Janeiro, qual é o ponte que você mais marca aqui no Rio de Janeiro, onde você vai direto? Eu não entendo, porque eu falo só um pouco português. Então, onde você frequenta mais aqui no Rio? Ah, quando eu tenho as férias, eu sempre fico aqui, porque pra mim o Rio de Janeiro é o paraíso, a cidade é maravilhosa. Por que você gosta tanto do Rio de Janeiro? Porque a gente está muito feliz, muita alegria. Tudo bom? Tudo bem, graças. E aí, você dá a gostão da praia no Rio de Janeiro? Belíssima, a praia Rio de Janeiro, fantástica. Qual é a parte que você gostaria de conhecer no Rio de Janeiro? La praia? Como se movem os brasileiros? Me encanta. Funky? Belíssima, samba, funk. O movimento do corpo é estupendo. E funk? Funky? Funky, belíssimo, tudo bello. Pampam, pam-pam-ti-pam-pam-pam, agora vai dançar. Pampam, pam-pam-ti-pam-pam, pam-pam-ti-pam-pam-pam, pam-pam-ti-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. O jovelhinho, tigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig O que você está achando do verão 2011 aqui na praia junto com a Furacão 2000? Nossa, o Furacão é o máximo. Eu já perguntei onde tem baile hoje porque eu vou pra lá com eles. Vou pra lá com os meninos. Perguntei se tinha lá no Tijuca, porque eu estou ficando no Tijuca. Pra onde tiver o baile do Furacão eu estou indo. Essa daí foi uma menina bonitona. De Minas, hein? Essa é uma gente que tem maravilhoso. No Rio também tem. E Minas também. Que que é isso, amigo? Vamos que vai, meu mano. Tamo junto e misturado. Misturado. Tamo junto, tamo junto.